Boa noite senhores, nós nos encontramos exatamente aqui na rua Luiz Maranjo, Álvaro Vendo, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra e Alacta, Sistema Solar, Universo Estamos mostrando aí para vocês um casal de jumento, né? Ou seja, o jumento e a jumentinha Mas tem uma coisa muito mais linda ali Vocês estão observando aqui que a jumenta já está olhando para mim, está me encarando Ou é o jumento? Vamos ver aqui com calma Porque o negócio aqui é sério, não se pode brincar Na verdade, senhoras e senhores, são duas jumentas A jumenta cinza, a jumenta marrom E o jumentinho, mas olha que coisa mais linda, meu pai Olha o tamanho desse jumentinho, senhoras e senhores Aqui na rua Luiz Maranjo, Álvaro Vendo, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra e Alacta, Sistema Solar, Universo Esses bichinhos estão sem proteção, rapaz, nenhum deles tem máscara Olha isso, vejam só Comendo aqui, né? Luiz Guimarães, né? Olha só que jumentinho lindo, senhores Esse aí deve ter mais ou menos uns dois a três meses no máximo de nascido, né? Quero me aproximar Mas eu não sei exatamente quem é a mãe dele Mãe de jumenta é bicho ciumento É bicho ciumenta é mãe de jumento Vou tentar filmá-lo aqui de pertinho Bem mais próximo Olha, não vem não, rapaz Não vem não, não vem pra cima de mim não Pelo amor de Deus, estão querendo me cercar os três Vocês estão observando? Olha, uma ali Outra aqui E a outra aqui Ah, mas agora resolveu se mandar Tá aí a jumenta O jumentinho menorzinho, bonitinho, mais fofinho Que eu vi aqui no Avruene, senhoras e senhores É esse Tenho mais absoluta e plena convicção De que ele não tem nem três meses de nascido É, o jumentinho está querendo mamar o bichinho Que coisa mais linda Rapaz, esse é o bairro mais ecológico do universo É a antiga floresta, ó Vocês estão vendo aqui esse capim que eles estão comendo É o chamado O famoso É chamado Capim de burro É o O famoso capim de burro Esse capim aqui é dado para os cavalos Burros, jumentos E é considerado pelos criadores de animais Como É um alimento mais forte do que o próprio milho Olha, estão se distanciando Novamente, vou tentar filmar de pertinho aqui O jumentinho do Avruene Perigo e a mãe dá um coiço Olha como é lindo, rapaz Filhotinho de jumento Você internauta, você que está curtindo Exatamente nesse momento O canal Afonso Machado Jornalista O canal mais ecológico do Brasil Que mais cresce no universo Inscreva-se no canal Ative o sininho Dê o seu joinha lá Dê um toquezinho no dedinho para cima, né Dê o seu joinha aí Demonstrando, comprovando que gostou do vídeo Para que o canal cresça Inscreva-se É Onde tem Inscrito Inscrever-se É só Com as letrinhas vermelhas aí É só dar um toque, tá Você dá um toquezinho com o dedo Estará inscrito no canal Afonso Machado Jornalista Ative o sininho E dá um joinha Ou seja Toque naquele dedinho para cima Para que o canal cresça mais ainda Porque esse canal já tem quase 3 milhões de visualizações E apenas Quinze mil e setecentos inscritos, né Totalmente incompatível aí O número de inscritos Com o número de De pessoas Que visualizam O canal Ou seja Que veem esse canal todos os dias Quase 3 milhões Já viram o canal Afonso Machado Jornalista E apenas Quinze mil e setecentos se inscreveram Se inscreveram no mesmo No mais Agradecer a vocês pela atenção Esperamos que esse vídeo Esse vídeo, né Tenha agradado vocês Todo mundo aí na base do confinamento, né A gente está podendo curtir aqui A filhinha da jumenta e do jumento Na rua Luiz Maranhos Alvaro Eno de Fortaleza Ceará Nordeste Brasil Inscreva-se No canal Afonso Machado Jornalista Para que o mesmo cresça E que nós tenhamos cada vez mais motivo Para fazer mais vídeos E mais vídeos bacanas Populares e familiares Para você curtir Independente de onde quer Que você esteja Independente da cidade Esse é mais um vídeo Ecológico É mais um vídeo Bacana É mais um vídeo legal De Afonso Machado Jornalista No mais É só agradecer a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Vou filmar a carinha do jumentinho Bem de pertinho Valeu Deus Valeu Jesus Zul